Na época que eu fiz a Tieta, eu já tinha 26 anos e eu tinha carinha de 15, a minha personagem tinha ali 14, 15 anos. Isso na época me irritava na minha vida pessoal, porque eu queria, eu como uma mulher de 26 anos, queria ser vista como uma mulher de 26 anos. Mas todo mundo passava por mim e falava, que bebê, porque eu tinha uma carinha de adolescente. Agora isso ficou bom, né? Tudo tem um lado bom, um lado ruim e as coisas estão virando de lugar. Olha, eu com 25 eu fiz um filme com a Glorinha Menezes em que o meu personagem tinha 18, que foi muito bom. Pois é.